Oi, oi, gente. Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e no vídeo de hoje mais um provador Zara pra vocês. Espero muito que vocês gostem dos looks. Aproveita, se é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, curta esse vídeo e vamos para os looks. Meninas, o primeiro look de hoje é esse conjunto alfaiataria em viscose com linho. Nessa cor linda, tá? Um caquinho, não sei. A cor Zara vai dizer aí porque ela sempre gosta de mudar o nome das cores. Ele tá um blazer, gente. É um blazer mais slim, tá? Mais encurtado, porém ele tá bem estruturado. Aqui esse ombro bem imponente, uma ombreira bem retinha. Achei linda como esse blazer vestiu, né? Esse conjunto todo, ele é viscose com linho, como eu falei. Aí ele tem essas lapelinhas de bolso que pode ser que abram, tá? Ele tem um único fechamento aqui, tô com o tamanho 40 dessa peça e levaria o 40 em relação à parte de cima, porque ele é vendido separadamente e o valor é R$3,99, o blazer, tá? Aí ele faz o conjunto essa calça que nesse corte mais cenoura, tá? Ela tá com a cintura mais solta porque eu tô com o tamanho 42 dessa peça. Acho que a etiqueta aqui não vai aparecer. Vou deixar o preço aí pra vocês, não tô achando agora a etiqueta, mas ela é no tamanho 42, tá? E vestiu bem, gente. Mesmo tempo, eu achei aqui, ó, tamanho 42, 2,59 a calça. Tem bolso, bolsinho e alfaiataria atrás. Só precisaria dar um ajuste na parte da cintura, mas o quadril teria que ser esse tamanho 42 mesmo. Tinha um conjunto muito bonito. O menino ficou malhão aí, estou em um ambiente mais formal. Ele é um conjunto formal, mas sei, por ele ser mais curto, o blazer, acho que ele ficou um pouco menos formal, sabe? Aquele blazer tão alongado, eu gostei muito. E esse blazer aqui com jeans, com uma bermudinha também fica super legal. Tem muito lindo esse conjunto. Pra gente abrir aí esse provador de hoje. Aqui por dentro eu coloquei só uma camiseta minha que eu vi mesmo hoje, porque ele não dava pra ser apresentado sem nada por baixo. Então, ó, vocês estão vendo aí, traz um conjunto com um bom caimento. As peças tinham um conjunto lindo. Me digam o que vocês acharam. E vamos pro próximo. Meninas, agora um conjunto também. Só que um conjunto mais informal. A composição desse conjunto é viscose com piolimida, então é super confortável, não tipinique em nada. Você vê que ele tem um tecido lindo, como se fosse uma reguinha. Achei tão lindo esse conjunto, eu achei a minha cara. A calça, gente, mais soltinha. Eu tô com o tamanho G da calça, não levaria nem não, tá? Porque ela ficou boa e é uma calça que gruda. Então, como a camisa é mais alongada, disfarça. Mas se você for usar sem, ela gruda no corpo mesmo, marca tudo. Então, por isso do conjunto, que eu acho vantagem levar o conjunto, porque as duas peças são muito bonitas. A blusa, a parte de cima, gente, que tem esse abotoamento frontal, essa parte aqui, ó, estilo polo. Eu tô com o tamanho S. Isso é pela XSSML, essa é a XSS389, tá? E a parte da calça é NG, né? Que eu tô com uma NG, no caso. Aí, ó, vocês veem como ele fica lindo. Deu um cheirinho dessa cor, né? Tô com uma coisa com verde, mas esse verde tá muito bonito. Ó, como ele fica lindo. Isso aqui com uma rastreira, com um tênis, com um saltinho pequeno. Tudo vai ficar muito bonito. Eu achei belíssimo esse conjunto. Me digam aí o que vocês acharam? Tô bem apaixonada por conjunto. Eu acho que deixa muito arrumada, né? E de forma simples. E ainda rende você usar de outras formas. Essa camisa pode colocar um jeans mais justinho aqui embaixo, uma bermudinha. abertinha, assim, na praia também. Fica legal com uma saída de praia. Então, lookinho completo aí pra vocês. Viu? Vocês acharam desse conjunto o vestirinho? Eu vestiria super, viu? Então, look completo. E vamos para o próximo. Meninas, agora um vestido. Um vestido bem fresquinho, a cara do verão. Chemise, só que o abotoamento só é nessa parte aqui superior, tá? Do seio. Aqui embaixo não tem fechamento. Ele tem zípera aqui na lateral pra ajudar você a vestir. Da 4V. Não tem bolinha de camisa. Essa manga um pouco mais japonesa. Faixinha aqui pra amarração. Mas você pode trocar e usar com outro tipo de cinto. Um vestido comprimento midi. A saia com bastante tecido. Esclose com linho, tá? Cheio, bem fresquinho, lindo. Uma graça esse vestido. É aquele também que você vê lá na Arara, não dá nada. Mas quando você coloca no corpo, ele veste super bem. Esse vestido eu tô com o tamanho S. E ele tá no valor de R$429,00. R$459,00. Achei caro. Porque ele não tem forma, tá? Então, achei caro. Mas tá um vestido bem bonito. Então, ó. Já favorita aí se você gostou. Porque eu não peço. Por outro, eu serei querendo as salas, tá? Então, look completo. Vestido bem fresquinho mesmo. Vamos para o próximo. Meninas, um look bem bochique. Mas eu achei tão lindo, gente. Eu gosto dessa estética bobo. Sempre eu gostei de batinha. Eu só não gosto daquelas franjas. Mas os bordados, as batas. Eu gosto bastante. Aquele estilo mais western. Me atrai muito, assim. Pessoalmente. E essa bata, gente, tá muito linda. Uma bata em algodão com linho. Super fresquinha, né? Com todos esses bordados no azul. E ela tem a aplicação de umas pedrinhas, assim. Tem um nomezinho pra isso aqui. Eu esqueci agora. Mas que tem... É que se fosse um espelhinho, sabe? Tamanho S. R$289,00. É um preço legal, assim. Ela tem bordado tanto na manga como aqui na frente. Uma peça interna que você vai usar bastante. Inclusive, com um shortinho, com um jeans. Achei muito linda essa bata. Não sei se ela tem outras cores. Tipo, um bordado com outras cores. Mas esse azul, assim, tá bem lindo mesmo. Ela fica alongadinha, ó. Chegadinha, né? Combinado com ela, eu coloquei essa calça. Que foi um pedido de uma escrita. Essa calça aqui é em viscose com linho. Detalhe de elástico na cintura. Aquele conjunto verde, gente. Vou botar a foto aqui. Ele também tem elástico na cintura. Eu acabei não falando, tá? E lembrei. Aí tem um cordãozinho que ajuda no ajuste. Eu tô com o tamanho N dessa calça. Ela é uma calça reta. Lembra muito uma que eu tenho lá da C&A. Mas a da C&A, ela é mais o egg leg. Essa é uma calça reta mesmo, ó. Um corte mais reto. Tem bolso. Fechou super bem na parte de trás. Não ficou justa. Tem bolsinho, como eu falei. Deve ter outras cores. Mas achei uma calça ótima. Eu gosto muito desse tipo de calça. Principalmente quando ela fica assim. Com esse caimento, né? Mais pra soltinha. Porque é super confortável. Pra gente viajar. Pra tudo. Eu não sei se essa calça tem partes de cima. Eu acho que não, tá? Mas achei uma calça ótima. Então, look lindo. Bem fresco. Aí pro verão. Mesmo tendo manga. Mas são peças super respiráveis. Achei um look belíssimo. E aí, meninas, vocês acharam? Pra colocar com uma rasteira bonita. Bem chique mesmo. Linda. Então, quero saber a opinião de vocês. Eu amei. Look completo. E vamos pro próximo. Meninas, voltei com a calça. Porque eu tô provando agora o tamanho G. Pra vocês verem que, ó. Ela fica assim. Mais solta. Mas, vou dizer a vocês. Uma promoção. Se eu vier uma calça dessa no tamanho G, eu compro, tá? Porque ela também ficou boa. Não ficou extremamente grande, não. A outra ficou mais cerquinha. Mas essa eu usaria também de boa, ó. Tá vendo que ela fica mais solta. Com mais tecido. Mas, veste bem também, tá? Não fica assim muito fofinho aqui atrás, ó. Então, fica a dica aí. O M e o G funciona pra meu tipo de cor. Pra minhas medidas, tá? Só pra registrar. Meninas, mais duas peças. Primeiro, esse colete, gente. É um colete alongado em tricô. Já provei um parecido aqui em outro provador. Não sei se tinha onde foi. Vocês ainda vão ver. Botões dourados. São os botões mais orgânicos. Mais amassadinhos. Lindos os botões estão, tá? Sem manga. Tem esse decote em U. Eu achei muito bonito esse colete. Eu tô com esse colete, gente. No tamanho G. E, ó. E, tasme, eu não levaria nenhum, não, tá? Esse teria que ser o G mesmo. Ele tem uma forma pequena. O colete, normalmente, é o AP ou M aqui na zona. E esse é o G. 259. Não posso ficar aí, mas eu acho que ele tem viscose. O calistão. Vou deixar aí pra vocês, tá? Ele é um colete que pega peça de baixo mais justinha. Então, eu coloquei essa calça. Que é uma novidade aqui. Deixa eu subir aqui pra vocês verem, ó. É uma calça cenoura. Que é esse cinto em... É como se fosse um tecido, sabe? Só que na forma de corda, né? Aí tem essa fivera em acrílico. Aí ela não lembra muito aquelas calças, né? Cenouras aqui da Zara. Tá? Ele é um off-white. Achei ela uma forma um pouco pequena. Porque ela ficou muito repuxando. Aí pensei que o M funcionaria. Mas não sei. Talvez eu privasse o G, tá? Mas, ó. O bolso, não. Não ficou repuxando, não, tá? E atrás ela vestiu assim, ó. Marca um pouquinho o celulite. Que é um tamanho N, como eu falei. E essa calça tá pequenininha. Três e cinquenta e nove. E ela nem tem um tecido, assim, tão especial. Vou deixar a composição aí pra vocês. Gostei da calça porque eu gosto muito desse colete. Mas, por esse preço, eu não levaria muito, tá? Mas eu gostei mesmo mais do colete. Porém, com uma calça... Uma calça mais molinha, digamos assim. Se a vinha fosse afetaria, não tivesse cinto. Aí ele cairia melhor. Então, look completo aí pra vocês. Atentem pra o tamanho desse colete. Se vocês forem pedir um L. Então, look completo. Vamos pro próximo. Meninas, eu mandei esse colete pra mostrar ele com outra proposta. Com o shortinho alfaiataria. É uma coisa que vocês sempre me pedem. Também shortinho alfaiataria. Mas também escasso de modelos diferentes aqui na Zara. Esse é o mesmo que eu sempre provo pra vocês. Aquele das duas lapelinhas de bolsa aqui atrás. Na verdade, uma lapelinha de bolsa. Tá? Tá nessa cozinha mais pra uma ornilha. E eu tô vestindo, gente, o tamanho G. Lembram que eu já fiz provador em casa. Pedi o M e não deu certo. Aí depois eu fiz um provador lá em Salvador pra ver o G. E ficou melhor. Então, eu agora vou comprar esse shortinho. Eu vou comprar o G, tá? E fica mais soltinho na minha perna. Não fica repuxando. Mas isso é só pra mim. Porque as minhas medidas aí eu deixo pra vocês. Não sei se vocês fazem aí pra comprar o tamanho que melhor fica em vocês, tá? Mas eu, das próximas vezes que comprar shortinho desse modelo, eu vou comprar o G. Tá vendo como o G fica? Assim eu gosto, tá? Então, achei que ficou uma combinação tão legal. Melhor do que a que é com a calça, tá? Você tá o look arrumado. E essas duas peças, você consegue usar elas em outras composições de forma bem legal também. Então, o shortinho. Tamanho G, como eu falei. E ele continua com o valor de 259. Deixa eu olhar aqui. Tamanho L. Isso, 259, tá? Então, look completo aí pra vocês. Um shortinho muito legal pra se ter. Você usa bastante. E o comprimento, pra mim, tá um comprimento legal. É um curto que eu uso ainda. Porque aqui é o prédio. E ele não fica machucando quase nada, tá? Então, pra mim, tá bem confortável, tá? Porque eu completo. Adorei esse look. Vamos ver o próximo. Meninas, e pra encerrar o nosso provador de hoje, um vestido em poá. Lindo esse vestido, gente. Achei esse vestido uma graça. Sabe aquele vestido que ele é? Um vestido justo, um vestido mais feminino. Mas que você se sente confortável dentro dele. Pronto. Esse aqui. Tô com o tamanho G dessa peça. E ele é 289. Achei um bom valor. Ele, esse vestido, deve ser em viscolinho. Vai ficar aí pra vocês. Ele tem esse transpassado, né? Mas é tudo junto. Não precisa botar nada. Tem esse franzido aqui na lateral. Aí dá esse drapeado de efeito aqui na cintura, né? Esse tecido também transpassado aqui na parte do busto. E a saia, que fica assim com uma fenguinha já fixa. Ele tem um tecido fenguinho, não é forrado. Mas, gente, dá pra usar com um chocinho tranquilamente. Atrás ele tem essas costas com essa amarração que eu achei linda. Não consegui fazer ela toda. Mas achei muito bonita. Um vestido que dá tranquilamente pra você usar nas festas. De fim de ano. Em um almoço especial aí de verão. Um vestido de verão, assim, belíssimo. Gostei muito. E também, acho que ele tem um bom custo-benefício. Porque não é um vestido só pra as festas, sabe? Como ele é um colar, uma estampa clássica. Dá pra você usar o ano inteiro. Então, achei um vestido muito lindo. Me senti bem nele, sabe? Mesmo não sendo um desses vestidos assim. Mas esse aqui eu compraria pra mim. Gostei muito. Me senti bonita, mulherão, né? Eu achei lindo esse vestido. Então, vamos quando a gente tiver as festas, né? Mesmo que saia da nossa zona do conforto. Mas que a gente se sente bem. Esse é um vestido que eu me senti bem. Me senti bonita, assim, sabe? Gostei. Então, me contem aqui. Quais foram os looks preferidos de vocês? Olha, esse provedor foi bem bonito. Eu gostei de muitas coisas. Gostei desse vestido. Achei de belíssimo. Gostei muito daquele primeiro conjunto. Tenho um blazer e a minha calça. Gostei também. Gostei daquele conjunto verdinha, mais despojado. Gostei da bata, daquela calça azul marinha. Gostei do chão aqui na canhotaria com aquele colete. Pra mim, esses foram os meus looks preferidos. Conta você pra mim. Eu como sou o look preferido. Que você achou do produto de hoje. É o único que você mais gostou. Que eu e eu quero saber interagir com vocês nos comentários. Se inscreve no canal se você não é novo por aqui, tá? Confira se você é inscrito. Porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Compartilha esse conteúdo zero com alguém que você sabe que gosta de zero. E um beijo grande, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau.